Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai meu Deus do Céu! Vai! Socorro! Puxe-me! Novamente! Puxe aí, vai! Vamos! Passa a força! Cheguei! Vamos embora! Solte-me! Solte-me o gorrinho! Ele é tão bonitinho! O que você tá fazendo? E agora? Pronto! Cai aí! Tu quase caiu do lado errado, mãe! Vamos embora! Não é pra nós ir pra ali, não? Você vai embora? Não! Acho que eu vou levar uma lá atrás da cabeça! Qualquer mão! Mano! A gente tem que pegar esse negócio! Ah! Entendi! Joga ela pra cá! Põe ela pra cá! Cuidado! Não derrube! Vem! Traga! Calminha! Tem que fazer uma manobra! Mãe! Vem aqui, ó! Eu sei! Calma! Eu tô vendo aqui a linha! Tem que fazer a manobrinha! Peraí! Muito bem! Muito bem! Muito bem, menina! Vamos, vamos! Cuidado! Olha! Cuidado! Segura! Vou tirar esse trabalho da minha mãe! Consegui! Pega a tábua! Pera! Peraí! Aqui! Aqui ele vai cair! Vou trazer ele pra cá! Que aqui é mais seguro! Pronto! Tudo pronto! Ok! E agora? A gente ajusta ela! Pula aqui em cima! E pula aqui! É bom! Foi! Só tentando ficar entalado! Assim! E assim mesmo! Consegui! E agora? E também! Qual será a nossa próxima encrenca? Nossa! Tem aqui vários canos nessas prateleiras! Olha só! O caso é... Aaaaaaah! Conseguiu novamente! Desmoronando tudo! Ok! E agora? Onde vamos fazer esse encanamento? Onde vamos fazer esse encanamento? É melhor ter calma! Hã? Mas Alice! Tem um cadeado aqui! Ah! Tá ficando especialista em termolir, hein! Peraí! Deixa eu ver isso aqui! Ai! Alice! A gente vai ter que jogar eles aqui dentro! Por onde? Será que eu consigo abrir por lá? O que é isso? Ai! Você me derrubou! Socorro! Menino! São a Jane! Socorro! Eu estou com problemas! Tem mais carro! Ai! Como sobe! Ai! Socorro! Esse negócio aqui é muito escorregadinho! Eu sinto informar! A escada desmanchou-se! Dá pra acreditar! Dá! E agora? Sobe aí nessa rampa ali! Eu acabei de fazer! Boa ideia! Ai! Ai! Eu não aguento! Você nem foi tão boa assim! Afinal você está toda se enganchando! E o pior é que você me derrubou! A escada aqui entrou e eu estou sem... Tem como voltar! Ai meu Deus! Isso é um mergulho! Pera aí! Mãe! Vem pro cantinho da parede! Vai pro cantinho! Diga! Eu vou fazer uma coisa! Alice! Isso não vai dar certo! Vai cair! Vai dar! Ali! Mãe! Alice! Eu falei pra você! Ai! Mas... Você é tão teimosa! E agora? E agora? É facinho! Não tem escada! Não tem como quebrar isso aqui não? Esse negócio com esse ferro? Não! Tem certeza? Será que não quebra com o cano não? Sim! Oh! Tão bom! Tão bom! Muito bem Alice! E agora? Muito bem quem? O que faremos? Vamos dar um jeito nesse empanamento. Acho que... É! É! Tô de volta. Será que consigo quebrar com um cães? Gente, aquela diada está chegando... Ai-ya! Iiiiiiia! 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 É, não dá Vambora Vamos tentar de novo, gente É maluquice Mas é o único, gente Que eu tô ouvindo aqui Ai, meu Deus Pera, ela tá começando aqui Pera aí Deixa eu ir pra cá Pegar ele por aqui Por aqui, pronto Não, não, não Mãe, pega o cano aí Pega o cano Rocha o cano Rocha o cano Puxa Pegou Obrigada De nada Vou levar o outro Pera aí Ai Oi Ui Ui Ué Eu nem sei se é desse jeito A gente quer pra fazer Mas enfim A gente se vira nos 30 Fazer a rampa no Del Vai fazendo assim mesmo Bora, simbora Vou ver esse cano Não tá dando certo Pega o outro Pega o outro Pega o outro Mãe, pega o outro Acá Como você conseguiu ir pro outro lado Minha Do mesmo jeito que eu consegui ir pra cá Pegou o cano Peguei Pegou? Não Não pegou, não Pegue Pegou? Mãe Acho que sim Ah Cheguei Tô chegando, mãe Ai Ai Ai, minhas saias Ai, minhas costas Tchau 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 Obrigado.